Música Muito boa noite! Começa agora mais um Geração Gazeta, como sempre, todas as segundas-feiras. Nós estamos aqui em encontro marcado com uma hora de muita informação e de muita diversão também. Hoje o Zezinho Kennedy está ausente, foi ao Festival do Açaí em Feijó, mas você fica comigo para acompanhar as novidades da semana que passou. Siga com a gente, está no ar, sua revista eletrônica favorita. Geração Gazeta é pra você! Música Mais uma turma de fisioterapeutas se forma na cidade pela Uninorte. Nós do Geração Gazeta fomos até o AFA Jardim conferir como foi a festa de encerramento do curso. Dá só uma olhada! Música Música Pressure Pushing down on me Pressing down on you No man has more All the pressure The things that build and drive Switch the family in two Olha só, eles estão ralando desde 2007, estudando arduamente, praticando já para entrar no mercado de trabalho, experts no assunto. Eu estou aqui no AFA Jardim, na formatura da turma de fisioterapia da Uninorte. Estou aqui com Cádia Furtado, que é uma das formandas e faz parte da comissão que fez essa festa bonita, que com certeza comemora duplamente, né Cádia? Tudo bem? Meus parabéns! Muito obrigada! Realmente a festa está linda, nós trabalhamos muito para deixar a festa toda linda para toda turma, né? Para todos os convidados que estão aqui presentes. Duas vitórias, né? Hoje, a festa e a profissão. E a profissão, com certeza. Fisioterapeuta formada. Isso sem dúvida é um orgulho muito grande, né Cádia? Um orgulho. Nossa, eu emocionei na hora da entrada. Todos nós que estamos aqui hoje somos grandes vencedores. Bom, são grandes vencedores e grandes fisioterapeutas que além de cuidar da nossa saúde, vão cuidar da nossa estética também. Olha, meus parabéns. Parabéns, Doração Gazeta, para a turma de vocês. Muito sucesso é o que a gente te deseja, tá bom? Agradeço. Muito obrigada e aproveitem a festa. Bom, esta é a Rosilene e esta é a Rosilene, fisioterapeuta a partir de hoje. Super orgulhosa. Muito, claro, né? É um momento único, então a gente está aqui aproveitando bastante, né? A gente tentou fazer o melhor. Eu acredito que tenha sido feito, né? Com a ajuda dos meninos também, então é uma noite muito especial, né? Quatro anos de luta, de batalha. Passa um filme pela cabeça, não passa? Passa, passa. Quando você está ali na frente, você começa a lembrar desde o começo como que aconteceu, a escolha do curso. E hoje você vê que o sonho, enfim, foi realizado. Então é muito gratificante, é muito gostoso, muito bom mesmo. Verdade, bom. Não é hora de falar disso, mas assim, o que é que você escolhe? Porque a fisioterapia te dá um leque de possibilidades. Que carreira aí você vai trilhar? Que área você vai preferir atuar, Rosilene? Então assim, quando a gente está no estágio, né? No começo a gente tem muitas opções, como você colocou, um leque de opções. Mas quando a gente começa o estágio, a gente começa a se apaixonar por algumas áreas. E eu particularmente, eu adoro UTI e emergência. Pra uma ortopedia também, eu gosto bastante, mas eu acredito que vai ser UTI mesmo. Bom, então, se você por acaso se acidentar, que não é o que a gente quer, a Rosilene vai cuidar de você. Rosilene, parabéns, obrigada. Muito obrigada a você, viu? Pela participação. Obrigada. Bom, toda essa festa bonita, toda essa comemoração, não seria possível, é claro, sem o trabalho dessas profissionais que lecionam durante todos esses anos, importantes lições pra vida inteira. Estou aqui com as professoras que fizeram parte da vida desses alunos durante todos esses anos e que, com certeza, compartilham dessa felicidade toda, não é, Mireille? Com certeza. E pra gente é um orgulho muito grande estar podendo, através da instituição Uninorte, estar colocando no mercado de trabalho, e o Acre ganha com isso e todo o Brasil, a segunda turma de fisioterapia. E a gente crê que são excelentes futuros profissionais para estar atuando no campo de mercado e quem ganha com isso é toda a população do Estado. Com certeza. E a prova de que o Acre pode, numa instituição particular de renome como a Uninorte, formar grandes profissionais, não é, professora? Com certeza. Dessa turma sairão grandes mestres, são pessoas maravilhosas, estudiosos, pessoas que estão buscando o seu futuro, já partindo para o mestrado, uma pós-graduação. Com certeza o Acre vai ganhar muito com essa turma. Essas turmas foram excelentes alunos e serão excelentes profissionais. Com certeza. Agora há um misto nessa festa de alegria e de tristeza também pela despedida desses alunos, não é, Fabiana? Com certeza. A gente vai sentir muita falta, mas a gente sabe e se sentimos orgulhosos de poder estar colocando no mercado profissionais capacitados, preparados, com ética profissional para atuar no mercado. Quem ganha realmente é o Estado do Acre. O Estado do Acre ganha, nós todos vamos ganhar com certeza. E agora é hora das professoras aproveitarem a festa, porque afinal de contas elas merecem. Muito obrigada. 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 No último sábado, na Excalibur, o ator Dado Dola Bela veio prestigiar a festa. Na festa, dado pra elas, ele marcou presença e fez a galera dançar na festa. Quer ver como foi? Então, olha aí, a gente vai ter um papo com ele. Dado pra elas. A Boate Excalibur recebe hoje Dado Dola Bela, que veio fazer a alegria do pessoal aqui na Boate Dado. Chegou agora um pouco, veio direto pra cá, não é isso? Conta aí como é que foi a viagem, como é que ia chegar em Rio Branco pela primeira vez. Eu achei que o piloto tivesse errado, cara, e a gente ia pousar, sei lá, em Miami ou ali em Orlando. Eu falei, caramba, não é possível. Mas chegamos e tô aqui com o coração batendo forte, calorzinho, já tô sentindo calorzinho aqui. E aqui é verão, né? É, verão amazônico, na verdade, né? Verão amazônico, né? Então acho que é isso, de repente tá contrastando com o frio lá do sul, já tá dando um up aqui, já tô sentindo a adrenalina, vamos entrar lá e vamos sacudir. Pois é, você é cantor também, Dado. Você vai cantar hoje aqui pra gente? Então, vamos, vamos. Trouxe a guitarra também, vamos tocar umas músicas ali, vamos ver. Me conta aí o que você tem feito da vida, da tua carreira. Então, primeiro, feliz dia do papai, pra todo mundo. Eu tô com dois filhos, né, pequenos e uma filhota pequena, assim. A minha vida é eles, assim, é estar com eles. E quem é pai entende o que eu tô falando, são aqueles segundos que são eternos, sabe? Que a gente leva pra sempre na vida. Eu tenho feito muito isso, assim, graças a Deus. Você volta, eu tô sabendo, né? Novembro, voltar. E eu tô convencendo o Baba de trazer a banda. A gente vai vir com a banda. O Baba, pra quem não sabe, é o Fegale, aqui, proprietário da escada. Querido Fegale, é. E a gente vai trazer a banda, tem muita surpresa, o bicho vai pegar. Bom, a gente te espera, de novo, tá? Super obrigada pela entrevista. Seja muito bem-vindo, muito sucesso pra você na sua carreira, tá? Então, vamos subir ainda mais a temperatura lá na pista. Vamos, vamos, vamos. Obrigado, obrigado pelas palavras. E agradecer a todo mundo que foi me receber no aeroporto. E até novembro, galera, até mais. A Geração Gazeta continua aqui, na Boa de Excalibur, com você. Um beijo. Chegou a hora do intervalo comercial, mas não sai daí. Daqui a pouco, uma geração pra você. A Geração Gazeta continua aqui, na Boa de Excalibur, com você.